e fala pessoal dando continuidade a saga tô aqui com a fender mexicana acabei de nivelar os trastes de arredondar e aí precisei colocar as cordas ainda falta a parte de blindagem que foi autorizada pelo pelo cliente que possivelmente não vai mais vender esse instrumento já estou avisando em função dos valores investidos já né de tarraxa ponte nivelamento de trastes e afins talvez caia essa venda então depois eu mudo o título aí senão não faço mais nada e 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 o nivelamento que eu fiz foi visando mais arredondar os trastes estão muito chapados mas nivelei considerando raio de 16 que é o que tá nesse braço tinha pouquíssimos pontos um pouquinho mais é desnivelado realmente então foi uma aquela passada para desencargo de consciência e já comecei a arredondar limpei a escala toda e coloquei as cordas para fazer esses testes que vocês estão olhando então muito provavelmente entre amanhã hoje é quarta manhã e sexta começa a blindagem e já já ela tá pronta para ou voltar para casa do cliente ou ele vender mas vai ser uma baita guitarra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Chega, que ainda tem um monte de coisa pra mexer hoje. Então, espero que vocês tenham curtido aí. E até o próximo. Espero que ela já blindada, sem nenhum chiado. Falou!